Fala galera, essa é a segunda tentativa de primeiro vídeo Porque no primeiro eu falei algumas coisas que eu não poderia E aí minha mãe falou pra eu deletar E eu sou Um bom menino Então eu obedeci Bom Tô com umas chus dourados no cabelo Como ela mesmo disse, não sei se isso é bom ou ruim Eu nem consigo ver também Hoje eu ainda vou pra academia, eu tinha acabado de tomar café da manhã Foi bom, café com leite, com torradinha Como é bom acordar Na própria casa Tipo, viajar é ótimo, mas acordar na própria casa é top Mulher agora tá lavando A casa, então Eu tô sem internet, que ela mexeu aqui num fio Eu tô esperando aqui, né Pra ligar de novo, pra ver se melhora E Bom É isso Falei com a Helena agora no No Facebook Saudade dela E tô tentando Editar o vídeo pra mandar pra Sasha Espero que ela goste 11 minutos Coitado, eu não aguentaria ver tudo não Quer dizer, se fosse dela mandando eu veria Eu sempre vejo Mas Porra Muita dedicação Até porque o meu inglês ficou mó arranhado lá Falei mó merda Do que eu estou acostumado Então é isso Se for rolar mais alguma coisa interessante eu volto pra vocês Hoje vai ser um dia pra relaxar e tal Só academia pra voltar, né Aquilo que eu fiquei muito tempo sem fazer Preciso voltar a ganhar massa pelo Tadashi Coisa horrível Esquisita isso Quem entender, entendeu Quem não entendeu Não pense coisa errada, por favor Então vou dar tchau porque eu já tô falando merda demais Fala galera Voltando aqui pra vocês Indo para a academia Sim Voltando lá, né Tem que voltar a rotina A parte boa da rotina pelo menos Que vai ser malhar pra ficar maromba Projeto Carnaval 2019 Esse ano Nem gosto de Carnaval Mas é isso aí Bom Hoje o dia tá sendo surpreendentemente muito legal Eu tô ouvindo música Scrolling 9gag assim Uma outra coisa de 2012 Mas foda-se E ao mesmo tempo Tô falando com o André E com o Bruno Muito legal Aquele grupo Cara, quando o Bruno vier pra cá Vai ser Insano Vai ser muito bom E Também Liguei pro Gaston Fiquei falando mais de Uma hora com ele Muito bom, cara Esse moleque Cara, eu odeio ele Fazer o quê? Que bom que ele não tá aqui Brincadeira Queria que tivesse Senão eu já tava Parejando coisa pra fazer Bom Se pá, vai na sinagoga hoje Mas acho pouco provável Porque Eu vou ficar cansado Muito bom que eu trouxe fone de ouvido Porque eu acho que o pessoal vai Tem pessoal lá na academia Bom, então antes de entrar lá Vou me despedir de vocês E se pá hoje tem xadrez com meu pai Se pá não tem Eu vou avisar pra vocês Quando eu for me despedir A Sasha gostou do vídeo E essa, ela viu tudo 11 minutos de caça Eu fiquei impressionada Ela até fez o comentário Que eu tinha pedido pra ela fazer No meio do vídeo eu falei Ah, comenta aí se tava E ela Fez tudo direitinho Aí, ó Espero que continue assim Nossa relação Então, valeu Vou começar agora Me desenho só Porque eu vou precisar Até Fala galera Voltando aqui de cabelinho Super arrumado Porque eu acabei de tomar banho Então eu penchei ele Eu vou despentear aqui Também fosse É, cara Foi até engraçado Que no final da academia Eu levei um susto Chegou dois moleques ali A tos de nada Quando tava acabando A minha música Eles, opa Graças a Deus Que eu tinha acabado tudo Aí foi tranquilo Ai, ai Minha mão tá doendo Foi, foi Normal Eu achei que seria mais difícil A academia Mas eu consegui fazer tudo certinho Não fiz tudo na ordem certa Porque tinha um maluco lá Antes Aí quando eu cheguei Ele tava usando os equipamentos Que eu precisava Mas foi tudo certo Tô ansioso pra ir Na próxima vez Eu não sei se Vai rolar mais alguma coisa hoje Como eu falei nos vídeos anteriores Mas eu preciso enrolar Então Estou aqui falando com vocês Agora mesmo Estou indo pro Guardar minha mãe Ficar lá no ar-condicionado E ver uns vídeos de xadrez E Ficar vendo no whatsapp Ver se tem mais um papo legal Pra puxar com o pessoal Então é isso Desenhe em sorte E fiquem ligados Que Cara Eu tinha planejado alguma coisa Pra fazer Relacionado aos vídeos E uma coisa que eu também Tava pensando no banho Né Porque Estão ligados Banho é lugar de filosofar Porra Que começo de ano Maravilhoso que eu tive É isso Tipo Viagem pra Búzio Foi ótima Falando com o pessoal aqui Pessoal bom Estou planejando mais coisas Parece que está dando tudo certo Em outros aspectos da vida Estou ansioso pra começar a faculdade Eu quero me empenhar Eu quero me forçar A estudar A ser foda Mas eu acho que eu consigo Eu consigo E Bom É isso Queria falar essas coisas E já falei Então Fiquem ligados Pra até mais tarde Galera Vocês não vão acreditar Nessa sexta-feira Foi o lanche E aí beleza Até peguei um bolinho Porque Eu fiquei na cozinha Até depois de todo mundo Tendo embora E você deve estar se perguntando Por que você fez isso Daniel Daniel Coisa loucura Nunca me referi mesmo Como Daniel Mas eu até gosto Quando o pessoal me chama assim Me chamam de Daniel Minha mãe me obrigou A lavar a louça Cara Que Um traje Não, brincadeira Saudade até De lavar a louça Lavei a louça lá em bus também Lavar a louça lá em Israel Então Fiquei tranquilo Viu minha musiquinha Always something there to remind Remind me Always something there to remind me Essa mesmo Muito, muito boa Recomendo Essa música Fala comigo De um jeito que vocês não entendem Cara Agora que eu sei inglês Eu ouço a letra das músicas E me identifico muito Eu acho que as pessoas Se sentem assim também Loucura Bom, enfim Vou descansar agora Que eu estou cansado Da academia Banho e comer Então Valeu Depois eu volto para vocês Fala galera Ó, sorte de vocês Que minha mãe Obrigou a descer Para pegar a maçã Para ela Porque senão Eu ia esquecer De gravar O final do vídeo Então Opa Beleza 20 reais Aqui na mesa Mine Se alguém Me perguntar Eu vou falar Mas tudo bem Vou pegar a maçã Para ela Vou pegar alguma coisa Para mim também Acho que é uma batata palha Bom Então vou terminar o vídeo aqui Falando que hoje Eu fui na academia Meu pai voltou Ele estava lá com meu irmão Jogamos xadrezes Eu ganhei duas Ele ganhou uma Teve um empate Foi razoável Joguei muito mal Gente, vocês não tem noção Mas bom O dia hoje foi bom Surpreendentemente Tipo Não que eu esperava Que isso fosse negativo Mas Foi melhor do que Eu imaginava Sei lá Tipo Porque os últimos dias Em comparação Seria difícil Esse dia ser tão bom Não foi tão bom Mas vocês me entenderam Amanhã Sábado Eu vou Quero andar com meu pai Vamos ver se vai rolar Não sei ainda Mas eu tenho que postar esse vídeo Então vou desligar aqui E editar tudo Então valeu E até amanhã Tchau 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 Tchau